Hoje com sinceridade Escrever um eu me amo Cada vez que a voz do mundo me disser que não Ler um livro, colher flores Pra te dar quando tu fores flor no meu jardim Animar essa pessoa que andou vagando à toa Mas que mora em mim Quando eu mudo o mundo, muda, cai na minha dança Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança Muda tudo, o tempo todo, feito uma criança O que não muda nesse mundo é somente a mudança Quando eu mudo o mundo, muda, cai na minha dança Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança Muda tudo, o tempo todo, feito uma criança O que não muda nesse mundo é somente a mudança Hoje com sinceridade Eu acordei com uma vontade de cuidar de mim Me levar para um passeio Sem pisar o pé no freio Sem pensar no fim Arrumar minha gaveta Botar tinta na caneta do meu coração Escrever um eu me amo Cada vez que a voz do mundo me disser que não Ler um livro, colher flores Pra te dar quando tu fores flor no meu jardim Animar essa pessoa que andou vagando à toa Mas que mora em mim Quando eu mudo o mundo, muda, cai na minha dança Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança Muda tudo, o tempo todo, feito uma criança O que não muda nesse mundo é somente a mudança Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança Muda tudo, o tempo todo, feito uma criança O que não muda nesse mundo é somente a mudança Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não, se a veste não A lagarta rasteja até o dia em que cria a asa Se a veste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da tua casa Se a veste não, se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa Segue o seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não, se a veste não Se a veste não, se a veste não Se a veste não, se a veste não Tanto tempo já vai caminhando Ainda me pego recordando Lágrimas rolaram nos meus olhos Enxuguei mais de uma vez Tem algumas marcas que ficarem Meu sorriso nesses anos E também lembranças tão bonitas Que o tempo não desfez Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sem ti na minha boca Eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava De um amor sincero Chegaste E ouvi da tua boca Eu te quero Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava De um amor sincero E agora que eu conheço E agora que eu conheço os caminhos Que me levam pros teus braços E agora que o silêncio é uma carícia Que a felicidade traz Você e seu sorriso Ilumino minha vida e meus espaços E chegar dizendo num sorriso Não me deixe nunca mais Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sem ti na minha boca Eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava De um amor sincero Chegaste E ouvi da tua boca Eu te quero Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava De um amor sincero Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir Do que aconteceu E de medo Olhei Tudo ao meu redor Só assim enxerguei Que agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida Meu abrir de olhos do amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela Ave que vem de longe Tão bela Esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você que me curou Quando o mal partiu Vi que algo em mim mudou No momento em que eu quis Ficar junto de ti E agora sou feliz Pois lhe tenho bem aqui Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida Meu abrir de olhos do amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela Ave que vem de longe Tão bela Esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor Você é o amor da minha subida Você é o amor da minha subida Você é o amor da minha subida Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser só Confessar Sem medo de mentir Que em você Encontrei inspiração Para escrever Você é pessoa que nem eu Que sente o amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar um mundo No ar do meu sertão Seguindo num trem azul Toda vez Que for a suviar A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não ser compositor Seu amor valeu Eu empresto Eu empresto um verso meu Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo num trem Seguindo num trem azul Te dou meu coração Queria dar um mundo No ar do meu sertão Seguindo num trem azul Vai lembrar De um cara como eu Que sente o amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo num trem azul Te dou meu coração Queria dar um mundo No ar do meu sertão Seguindo num trem azul Seguindo num trem azul Vi tanta areia andei Da lua cheia e o ser Uma saudade imensa Vagando em vez Vagando em vez eu vim Me dança a meu caminhar Meu olhar em festa se fez feliz Lembrando a ser esta que um dia eu fiz Por onde for Por onde for Quero ser seu par Me fiz a guerra Por não saber E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensino Só o amor me ensina onde vou chegar Meu namorado é rei Meu namorado é rei Por onde for Mesmo assim Por onde for Mesmo assim Quero ser seu par Por onde for 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 Quero ser seu par Eu sei que é para me matar Até olhar Teu olhar Linda como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra lhe dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Pouco de amor Pouco de amor até Um castelo De areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Um castelo de areia Na quebrada da maré Eu sei que é para me matar Eu sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Linda como a cor do mar Cor do mar Cor do mar Desejar Deus a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra lhe dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Pouco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Um castelo de areia Na quebrada da maré Teu olhar Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar Há uma luz no túnel Dos desesperados Há um cais do porto Pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Pra se não vai demorar Uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Uma noite longa Pra uma vida curta Pra uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas marcar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Eu tô na lanterna Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Eu tô na lanterna Eu tô na lanterna Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Onde a gente se encontrou Onde a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Românticos Românticos são poucos Românticos são loucos Desvairados Que querem ser o outro Que pensam que o outro É o paraíso Românticos são limpos Românticos são lindos E pirados Que choram com baladas Que amam sem vergonha Sem juízo São tipos populares Que vivem pelos bares E mesmo os setos Vão pedir perdão E passam a noite em claro Conhecem o gosto De amar sem medo De outra desilusão Romântico é uma espécie Em extinção Romântico é uma espécie Em extinção Românticos são limpos Românticos são lindos E pirados E pirados Que choram com baladas Que amam sem vergonha Sem juízo São tipos populares Que vivem pelos bares Que vivem pelos bares E mesmo os setos Vão pedir perdão E passam a noite em claro E passam a noite em claro Conhecem o gosto raro De amar sem medo De outra desilusão Romântico é uma espécie Em extinção Romântico é uma espécie Em extinção Românticos são poucos Românticos são loucos Como eu Românticos são poucos Românticos são loucos Como eu Como nós Tem lugares que me lembram Minha vida Por onde andei As histórias Os caminhos Os destinos Que eu mudei Cenas do meu filme Em branco e preto Que o vento levou E o tempo o traz Entre todos os amores E amigos De você Me lembro mais Tem pessoas Que a gente Não se esquece Nem se esqueceu O primeiro Namorado Uma estrela Da TV Personagens Do meu livro De memória Que um dia Eu rasguei Do meu cartaz Entre todas as novelas E romances De você De você Me lembro mais Desenhos Que a vida Vai fazendo Desbotam alguns Uns ficam iguais Entre corações Que tenho tatuados De você Me lembro mais De você Não me esqueço Jamais Bem te vi Bem te vi Andar por um jardim em flor Chamando os bichos Chamando os bichos de amor Tua boca pingava mel Bem te quis Bem te quis E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás? Voei por este céu azul Andei estradas do além Onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez Me beijos Me beijos só Mais uma vez Depois Volte Pra lá Bem te vi Bem te vi Andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor Tua boca pingava mel Bem te quis Bem te quis E ainda quero muito mais E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás? Voei por este céu azul Andei estradas do além Onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez Me beijos só mais uma vez Depois volte pra lá Numa escala 0 a 10 eu te dou 100 E sem parece pouco pra você Mais de um milhão de corações Eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você Numa escala 0 a 10 eu te dou 100 Numa escala 0 a 10 eu te dou 100 E sem parece pouco pra você Mais de um milhão de corações Eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você Maria, Maria é um dom Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som É a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive, apenas aguentar Mas é preciso ter força Preciso ter raça É preciso ter ganas sempre Quem traz no corpo a maca Maria, Maria mistura A dor e a alegria Mas é preciso ter manha Preciso ter graça É preciso ter sonhos sempre Quem traz na pele Quem traz na pele essa maca Possui a estranha mania De ter fé na vida Mara La, ela e ah, 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 ae E, ah, 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 eh, ah, 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 eh, 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 ah, barhar Homeland Mas é preciso ter força, preciso ter raça É preciso ter ganas sempre Quem traz no corpo a maca, Maria, Maria Mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter manha, preciso ter graça É preciso ter sonhos sempre Quem traz na pele essa maca possui a estranha mania De ter fé na vida Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é ovelha negra da família Agora é hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar ou não Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é ovelha negra da família Agora é hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar ou não Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Não vale a pena Não vale a pena